Irmãos, nós estamos aqui com o nosso irmão Bergson. Irmão Bergson teve um encontro com Jesus hoje, né? A palavra foi pregada. Já veio muito pregador aqui, né, irmão Bergson? E você nunca tinha feito uma aliança, né? Mas ele teve um encontro com Jesus, um encontro verdadeiro. Porque quando a pessoa chora diante de Deus, isso é um encontro verdadeiro. E ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, né? E eu propetizei até agora que a casa dele, a partir de hoje, será uma bênção. Já era abençoada, vai ser uma bênção. Será que é a esposa dele, né, Caimão? A irmã Melina, né? Melina? Melina. A irmã Melina é a esposa dele. E o nosso amado irmão Bergson, aqui do Cangati. E nós localizamos na vida deles dois, que serão uma bênção de Deus a partir de hoje. Deus vai fazer coisas grandes na vida de vocês dois, né? E nós estamos muito felizes por mais uma obra missionária, e a irmã Melina vem cá mesmo, vem a você. Eu. Vem cá, entre, pra cá também. Aqui, ó, a irmã Elaine, a irmã Elaine foi batizada no Espírito Santo, Jesus batizou ela em línguas, foi uma bênção de Deus, né? A irmã Elaine, a irmã já é batizada no Espírito Santo, foi uma bênção de Deus. O irmão teve um encontro com Deus, já tinha um encontro com Deus, ele fez só confessar, renovou a aliança com Deus, né? Um homem que realmente é abençoado por Deus, ele e sua família, né? E ele só fez mesmo, e só a confissão, diante dos homens, né? Ele tá aqui na bênção de Deus, e temos o nosso irmão Alex. Irmão Alex, vem cá meu filho, bem rápido que foi indo embora. Oi? Pra quem não conhece, o irmão Alex é o noivo da irmã Elaine de Jesus. Meu Deus, meu papai diz antes. O irmão Alex também foi restaurado com o Espírito Santo de Deus, esse rapaz aí, bem baixinho, né? Tem que dar o celular sem pé ali, né? Aí, vão casar agora, em outubro, né? Já vão matar um boi, uma vaca, um carneiro, já me convidaram, né? É isso? E aqui no irmão Bex, ontem foi um carneiro, pra quem não sabe, eu não vou nem falar não, que os irmãos ficam com água na boca nesse momento. Se eu falar que comi carneiro, os irmãos, rapaz, eu quero ir também, os irmãos são comilão. Que Deus abençoe, e tem a nossa amada irmã, vem cá irmã, a irmã, isso, vem cá irmã, participa aqui também. Vem cá parecida, tá bem? Virgem parecida, vem cá em nome de Jesus. A nossa irmã aqui, né? A irmã Neta, que é a filha de uma grande amiga da gente, né? A gente conhece a família de perto, com a bênção de Deus. Vem cá irmã parecida, não de Jesus? Vem com o cara com comida aqui, vem. E a nossa irmã parecida, o vaso de Deus aqui do Cangati, que tem pagado um preço, né? A mulher de Deus abençoada, que tá aí na promessa de Deus, Deus tem o melhor pra ela, vai tirar ela desse lugar, vai levar pra um canto que manda leite e mel, a terra que manda leite e mel, já tá na promessa aí, né? Tá todo mundo aqui na promessa de Deus, todo mundo, a promessa aqui é grande, viu? O que Deus tem aqui no Cangati, vai ser muito grande. Deus vai mandar uns novos pra cá, evangelizar, quem não é evangelizado, e aqueles que estão aqui na promessa, Deus vai tirar daqui, vai mandar pra outra terra, pra outro ambiente, pra pregar a palavra de Deus, vai ser uma benção de Deus, né? E aqui, nós estamos aqui em pleno, esse deserto aqui, né? Mas é um deserto que Deus está aqui, e nós só temos que agradecer, ao bom Deus, pela água que tomamos, amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, louvado seja Deus.